É sincero, sabe? É que a gente só podia ouvir, é sincero. Esse 10x de Summon, o rolê do tipo, cara, uma missão de Net 5 LD não é absurdo, não. Não, eu realmente acho que poderia ter uma missão única nos LDs, que você sumorou, tipo, sem LDs você ganhou o Net 5. Eu acho muito justo. Já pararam pra pensar quanto tempo você deu uma hora pra sumar nas 100 LDs, meu irmão? É mais de um ano de jogo. Você não acha justo o cara jogar um ano e não deu sorte a não tirar nada? Pode ser um Net 5 bosta ainda, mano. Você não sabe se o cara vai tirar um Net 5 que não é bom, tá ligado? Não é meta nem nada. Eu acho que 100 tava bom. Mas eu entendo que fala 400, 500, cara. Eu não sei quantos LDs que eu sumo nem minha conta, não sei se chega a 400 ou 500, não. Não sei mesmo. Se tivesse raio ali, eu ia falar que era Net 5, que deu uma travadora. Não. Não. É, o Ace é porque você pode pegar LD no sumo normal. Ah, mas é porque você pode também? Eu tô falando aqui, mas eu tô lendo o que você falou, não sabe não. Eu sei do Ace, né? Não, é, pois é, mano. Você fica um tempão. Quanto tempo de jogo você tem, Bruno? Você falou pra me olhar aqui. Bruno, pediu pra olhar quanto tempo que tem de jogo pra ver. Tempo sem LD. 2300 de dia. É que nem eu, mano. Joga a dia do início do jogo. Tem Net 5 LD. Eu tenho um. Mano, qual o jogo que você jogou, mano? Tipo, sete anos que você não tirou um boneco AP, mano. Essa, velho. Tá ligado? E não é nem OP, não. É raro. Entendeu? Eu realmente acho. Sem LD, podia ser uma missão única. Não precisava ser a cada 100 LD. Uma missão única, somando 100 LD, se não tirou Net 5, toma ele aí. Pronto. Pronto. Nunca mais essa missão volta. Você tirou um LD antes, eu acho que essa missão ainda tinha que contar. Nos próximos, sem LD, se você não tirou nenhum Net 5, beleza. Contou uma vez, acabou. Missão única na conta, entendeu? Simples. Acho justo. Tipo, no caminho do invocador, tá ligado? Valeu, Italo, obrigado pelo follow. Não ia abalar o jogo. Não ia abalar o jogo. Vocês concordam? Não ia. O cara que já tem Net 5, ele deu um slot. Isso é tanto faz, tá ligado? Pra mim, se o slot era mais um LD ou não, tanto faz. Agora, o cara que nem eu, o Monango, que quase não tem... Todo respeito. Olha o slot, você tem sorte. É só isso. Tá ligado? É, ué. Pega os caras que é top rank. O cara vai tirar mais um LD ali, não dá nada na conta. Não dá nada na conta dele, não. Mas não os caras que nem nós, mano, que não tem. Eu tenho ali, que agradeço demais por ela. Deixo bem claro. Mas eu tenho um Net 5 em sete anos. Um. Vai lhe ver. Aí você vai ver os outros Net 5, eu tenho tipo 100. 100 muito, né? Mas... Não é? Deu assumido no Net 5. Paramos de reclamar pra nós aqui, né? Acho que eu esgotei 8 mil. Vou sumorar no quadro. Vou terminar só esse último aqui, né? Porque tá no... Dezenove. Já conversamos sobre isso, mano. É sincero. Sabe a que a gente pode ouvir? É sincero. Esse 10x de Summon, o rolê do tipo... Cara, uma missão de Net 5 LD não é absurdo, não. Não é mesmo? É, pois é, né, Bruno? Não, e não atrapalha ninguém. Todo mundo tem o mesmo direito. A partir de agora... Pode ser a partir de agora. Não tem problema. Summonou sem LD esse Game of Net 5. Pra mim tá bom. É melhor que nada. Ó, voltou a brilhar, hein? Cara, o LD muda o humor do cara. O cara bota ele ali na frente da conta. O cara fica todo feliz que ele tem um boneco raro. Muda o clima do cara jogar o jogo, tá ligado? É muito triste, mano. Você vê um cara que nem um monargo. É triste, velho. É triste. É tipo... A galera não vai lá rir e achar engraçado. A galera já tá tipo... Não, mano, sério. Tá ligado? Virou só um bagulho chatão. Aí, coiote, mas aí é contra as regras da empresa, né, mano? Você pode perder a conta, então... Mas eu entendo. Eu não sei se eu não tivesse parceria com a empresa ou alguma coisa assim. Eu poderia pensar nisso, mas... Ah, eu não gosto de fazer esses turnings que depois pode dar merda, sabe? Sei lá. Para muito bem, é do fórum. Vem minha vibe, não. E depois você fica fortão e não pode competir porque você não tá legalizado, entendeu? Vai lá, eu sou o meu cabelo, fala, mano. Já tá fato... Já tá chato o fato dele não ter LD. Pois é, mano. Tem muito tempo. Eu, mano, eu passo aí um ano a menos que o Managua. Eu não tenho um ano que eu tenho minha nick? Eu não sei. Então eu passei esse tempo todo também sem Dead 5 LD, mano. É frustrante, mano. A vontade de você não continuar jogando o jogo fica estampada na sua cara, tá ligado? Porque, sei lá, velho. É só desproporcional mesmo, sabe? E aí, velho? É chato. Você vê o cara que, tipo, quer continuar jogando, gosta do jogo, mas o jogo... Não dá aquele empurrãozinho pro cara aqui, ó. Ah, tomara, viu, Félix? Pra mim, infelizmente, eu não vou poder estar aqui pra compartilhar a notícia com vocês. Porque eu não vou estar... Eu realmente já não vou estar disponível. Sexta-feira eu vou ficar até de sexta até terça, tá? Eu vou fazer o Retiro Espiritual, que a gente faz todo ano, graças a Deus. E não teve ano passado por conta da pandemia, né? E nesse ano, inclusive, vai ser com bem menos gente. Mas tudo bem. Vai acontecer. A gente vai programar aí um... Planejar um bom ano. Eu não acho que esse ano... Esse ano passado eu fiquei sentindo falta disso, mano. O e-mail todo ano é a mesma coisa pra mim. É um negócio que eu trabalho uns... Que eu vou lá pra trabalhar, né? Eu sou um dos... Um dos organizadores. Eu literalmente mais trabalho do que estudo. Mas o clima do lugar me faz bem demais, velho. Nossa. Puta merda. Eu saio de lá renovado, velho. Outro muro, tá ligado? Esse que você falou, Felipe Jack? Esse que você falou? Tô brincando. O Epic Seven também é muito bom. É porque ele falou assim... Mas até o cara é pra querer ir pro Epic Seven. O que é verdade. Até porque é o caso do Monágua. Mas eu tô falando isso, né? A música é do Shadesaw. Meu L.D. foi o Light... O Lightway pra um Master. Tenho seis anos de conta, pô. Mas já costumou nunca tirar um. É... Sei lá. Agora eu falei, mano. É bizarro. É... Cheio de sal. Ele conhece essa música, pelo amor de Deus. É... O Safe and Sound vira o Shadesaw. Tem um monte de música assim brasileira, que é maravilhoso. Eu não lembro quem que fazia isso. Mas é... Não é nem sketch que chama. É... Paródia, né? Que fala? Teve uma época da internet com paródia, né, mano? Só tinha paródia, né? É bom demais também. Galo frito, isso. Galo frito, muito bom. Sai desse canal. Vamos lá, então. Eu vou no meu B2 aqui. Não, MC Gorila é maravilhoso. Oito mil eu gastei ele, Lucas. Você não acha que eu gastei? Não, eu tava sumonando lá. Eu dou uma gastada. Mas é o seguinte, eu vou até o 120 aqui. Se não for bom, eu vou no oito mil de novo. Ele também fez, né? É. Não me segura, ele é bom demais, velho. A voz do cara não tem nada. Não dá. Não dá pra você tancar esse sinal, não, não. Vai escutar uma música, você escuta um stand-up. Cara, eu com a média. Tudo errado, mano. Ah, pois é, Renan. Isso é verdade. Vamos até o 120 aqui. Se não der, a gente faz de oito mil mesmo. Eu já tô satisfeito, mano. Eu já tô menos chateado assim. Ah, não vem mais nada nesses MS. Eu vou ficar ok com isso. Triste, mas ok com isso. Entendeu? Porque do jeito que tava indo, mano. Sim, eu acabei. Eu tô com ela também. Eu peguei ela. Mas no começo do game, até Night 5 normal, era meio que uma raridade, sim. É, Lucas, né? Quando eu assino, eu compro meu nome. Eu queria, porque eu gostei do jogo, eu dou investido, achei mal. Mas eu não devo continuar comprando, não. Não, 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 não. Tchau, tchau.